Agora vamos ouvir o professor Wanderlei Geraldi. Boa tarde a todos e a todos. Eu queria agradecer ao Despatologiza pelo convite para fazer parte desse estar no sofá com a Cecília. Até que estar no sofá com a Cecília, tudo bem, eu encaro, mas estar no sofá com a Cecília, com a Adriana, com a Nazaré e com a Bianca é muita areia para o meu caminhãozinho. É muita mulher para mim, para um só. Mas não é não por isso, é por outra coisa. Não é aqui questão de gênero. E eu vou falar bem pouco. Não porque elas já disseram o que eu gostaria de dizer, não. É porque eu escrevi um texto bem curtinho mesmo, porque eu tenho muito pouca coisa para dizer em um diálogo como este. E vou centrar aquilo que eu tenho para dizer, focar em uma coisa só ou duas coisas que me parecem essenciais. Eu começo, obviamente, com Manuel de Barros, o meu poeta preferido. Nas metamorfoses, em 240 fábulas, o vídeo mostra seres humanos transformados em pedras, vegetais, bichos, coisas. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larvar, pedral, etc. Nasceria uma linguagem madruguenta, adâmica, endênica, inaugural. Que os poetas aprenderiam, desde que voltassem as crianças que foram, as rãs que foram, as pedras que foram. Para voltar à infância, os poetas precisariam também de reaprender a errar a língua. Mas este é um convite à ignorância? A enfiar o idioma nos mosquitos? Seria uma demência peregrina. O guardador das águas. Para voltar a ser criança, sem passar pelas metamorfoses necessárias, assumindo, no entanto, uma demência peregrina para dar um gosto, um encasto aos termos, o melhor caminho de que dispomos é o da escuta das falas poéticas e das falas infantis. Tomo, pois, o roteiro de Manuel de Barros e a fala de Ana Carolina Huberte, de quatro anos, onze meses. faz aniversário nesse mês, dia 20. Como um roteiro, sabendo desde o início que eu vou trair, principalmente, a fala da Ana Carolina pelo inalcançável de excesso de sentidos no que ela nos diz. Eis o enunciado. Tudo o que eu penso sai pela minha boca. Neste enunciado, dito com um ar surpreso da descoberta, surpreendendo quem a escuta, Ana Carolina afirma a relação linguagem e pensamento de uma forma precisa, assumindo uma teoria da expressividade e uma teoria dos processos mentais como processos linguísticos. Pensa-se com a língua que se fala e fala-se o que se pensa. E o jogo dessa relação se constitui no processo de outra relação, a relação com a alteridade, com o outro, de que aprendemos a língua com que pensamos e com a qual fazemos sair pela boca o internamente elaborado. Se uma e outra língua, a interna e a externa, têm distinções, estas não são de natureza, mas de funcionamento e elaboração. Rápida e menos explícita em suas formas internas, mais sofisticada e necessariamente mais explícitas em suas formas externas, porque estas dirigem-se a outro que precisa elaborar uma compreensão responsiva. Se nós constituímos como sujeitos ilimitados, nos dois sentidos de sujeito ilimitado, ilimitado porque é impossível você traçar um desenho de limites da subjetividade, mas ilimitado também no devir, naquilo que são os processos que nunca se completam e que não se completarão nem mesmo depois que conhecermos nossa segunda morte, isto é, a morte daquele que, aquele último que de nós se lembra, deixaremos no que fomos uma história que terá sentidos que nos darão uma subjetividade que não sabemos. Por isso, somos ilimitados e nos constituímos neste processo como sujeitos desde o ventre materno e vamos para além da morte. No ser biológico limitado, agora nos dois sentidos de limitado, é possível você desenhar os limites de um corpo, e é possível você definir as duas datas que não dominamos e que por isso nos formam como uma incompletude a data do nascimento e a data da nossa morte. Nenhum de nós dirá eu morri. Somos, é impossível, mesmo o suicida não pode garantir que morreu. Nesses processos nós somos socialmente nos fazemos o que chegamos a ser. Sujeitos sociais encorpados, concretos, temporais, com história própria compartilhada com as histórias dos outros. Tanto daqueles que nos precederam quanto daqueles que nos sucederão. Conheceremos e compreenderemos o mundo como o conhecem e compreendem aqueles com quem convivemos ao longo da nossa trajetória. Falaremos com eles e sofreremos juntos as necessidades e reveses. Sentiremos alegrias comuns sem, no entanto, deixarmos de ter a sensação de sermos cada um de nós únicos, singulares e irrepetíveis. Na história compartilhada, traçamos nossos caminhos e nossa insubstituibilidade. Não podemos dizer não estou aqui. Não temos álibi para a existência, como diz Bakhtin. Somos o que somos e o que seremos dentro das constrições que nosso tempo nos fez sermos. Somos diferentes nas semelhanças. As condições próprias das culturas que enriquecem a experiência humana nos fazem diferentes e a diferença nos identifica. Identidades certamente provisórias, de aproximações com o grupo familiar, com a classe social, com os nacionais que nos fazem ver os outros como estrangeiros, isto é, nascidos em outros espaços e outras culturas. Sempre que me diziam que era para eu fazer o doutorado no exterior, diziam, eu já estou no exterior, eu estou em São Paulo. E ainda entre nossos iguais somos diferentes. Não percorremos todos os mesmos caminhos interlocutivos, por isso não internalizamos as mesmas contrapalavras com que construímos nossas compreensões responsivas. Até mesmo na sequência temporal de nossas vidas. Ter lido primeiro um autor e depois outro, ter ouvido primeiro uma história e depois outra, enquanto outros fizeram o caminho inverso, faz com que tenhamos internalizado diferentes compreensões, ainda que das mesmas narrativas. A diferença é o brilho da humanidade. E a correlação multicultural é sempre produtiva, ainda que algumas das diferenças culturais nos choquem e até mesmo nos levem a ações para superá-las, como é o caso das culturas que ainda matam por apedrejamento mulheres por motivos fúteis, fazem excisão do clitóris para evitar o prazer feminino, etc. Podemos respeitar, mas o respeito significa não criticar? O respeito significa pura e simplesmente calar? Calar é respeito? Esses são casos limites de diferenças que gostaríamos de suprimir. Isto porque o diálogo entre duas culturas como o diálogo entre dois sujeitos não leva a uma síntese em que ambas culturas ou ambos sujeitos se diluem, mas modificam um e outro que saem do diálogo um e outro modificados. No entanto, para além das diferenças, construímos desigualdades. E este não é um tempo de diferenças nas semelhanças do mesmo tempo e espaço. Somos nascidos sem direito a definir a geografia e a história. Somos nascidos de pai e mãe e seremos filhos do mundo em que eles viveram, vivem e viverão. E neste mundo que nos é dado viver, nascemos em tempos de desigualdades. A desigualdade é uma construção histórica e no sistema capitalista de produção já nascemos desiguais. A desigualdade, como diz Pickett, é ao menos em parte determinada por fatores que os indivíduos não controlam, como a origem social ou os talentos inatos, da mesma forma que a desigualdade das dotações iniciais de capital. O capital acumulado, transferido por herança entre membros da mesma família, desde sempre já marca uma desigualdade. Por outro lado, numa série histórica de 120 anos, no valor adicionado no processo de produção de bens de capital, o capital que permanece sempre pertencendo a uma minoria, apropria-se na forma de lucros de um terço das rendas produzidas, enquanto o trabalho representa os outros dois terços distribuídos entre a grande massa de trabalhadores, incluídas como rendas do trabalho, todas as contribuições sociais recolhidas pelas empresas, mas pagas pelos assalariados. No caso brasileiro, a recente divulgação dos dados da Receita Federal relativos aos anos de 2012 e 2013, abro aspas, em que o número de brasileiros com renda superior a 160 salários mínimos, maior faixa da pirâmide, caiu de 73.743 pessoas para 71.440. Esta pequena elite de 71.000 pessoas corresponde a 0,3% dos declarantes de imposto de renda e concentrou em 2013 14% da renda total e 22% da riqueza, totalizando rendimentos de 298 bilhões e um patrimônio de 1 trilhão e 200 milhões declarados. Obviamente, essas declarações ao fisco envolvem rendas do trabalho assalariado, daqueles que estão no topo da pirâmide salarial. E, sobretudo, mas é sobretudo, de rendas obtidas pelo capital na forma de lucros, juros e dividendos. Como se sabe, esta renda atualmente obtida pelos ricos sem mordida do imposto de renda, no valor de 196 bilhões de reais em 2013, tornou-se protegida de taxação há 20 anos. No embalo do consenso de Washington e do neoliberalismo do recém-impossado Fernando Henrique, sempre ele, o governo aprovou, em 1995, uma lei instituindo a isenção em rendas de lucros e dividendos. Vocês sabiam que os bancos estão pagando lucros hoje como forma de juros? Porque aí eles descontam da própria imposta de renda o lucro que distribuem. Porque é juros sobre o capital. Isso é despesa. A maioria dos grandes salários brasileiros, por isso cresceu enormemente o número de empresas brasileiras, é de pequenas empresas de indivíduos que prestam serviços através da terceirização. Com isso, paga um imposto de renda de 6%, enquanto nós pagamos 27,5%. Porque é uma empresa. Embora seja uma empresa individual. Se esses valores fossem tributáveis pelo índice pago pelos assalariados de 27,5%, a arrecadação equivaleria a 50% da arrecadação prevista pelo fracassado ajuste fiscal do Levi. Mas tributar lucros e dividendos está longe dos propósitos do Congresso Nacional. Se estes são isentos, imagine-se a dificuldade de tributar grandes fortunas, pois são estas fortunas que elegeram os componentes do nosso parlamento. Em resumo, somos semelhantes por natureza, somos diferentes pelas construções próprias de espaço e tempo em que nos constituímos e somos desiguais por uma construção social aparentemente irremovível. Ser criança nesse contexto nos faz semelhantes, diferentes e desiguais. Enquanto criança, os convívios próximos são aqueles da família estrita, de pais e irmãos, da família ampliada, que infelizmente cada vez se torna menos presente, dos amigos da rua e dos colegas da creche ou da escolinha. As diferenças vão se construindo quase invisíveis. Quando a adolescência amplia os espaços de convívio e a identificação desejada, sempre uma aproximação, já não é com aqueles que nos são mais próximos, mas com o grupo, com a tribo, com os mitos midiáticos, chegando até mesmo à recusa das identificações anteriores, as desigualdades sobressaem e são sentidas na pele de cada adolescente. Por isso, eu cito, crescer dói. E dói não só fisicamente. Enquanto não fomos capazes, no Brasil, de enfrentar nosso verdadeiro escândalo social, a desigualdade que beneficia tão poucos brasileiros, adolecer aqui será dolorido, porque no horizonte de mundos possíveis, as portas estão fechadas para atravessamentos de classe e de renda e de acesso aos bens culturais universais. Pois, e cito Manuel de Barros de novo, os nascidos de trapo têm mil encolhas. Muito obrigado. Acho que a gente quer bis, tio. Segundo a Coríntia, eu sempre baixo o tom na última frase para ninguém compreender. É só um verso do Manuel de Barros, também do guardador de águas, que é os nascidos de trapo têm mil encolhas. O que é muito bonito, porque não é só obstáculo, é encolha. É. Muito bom. A gente perde um pouco a fala, mas o Bandeleia é sempre assim. meninente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto